Oi gente, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo Bom gente, nesses vídeos eu estou aqui para gravar o último dia de aula Sim gente, todo mundo teve, todo mundo gravou E por que eu não posso fazer isso? Vamos ver Eu posso né gente? E desculpa por eu estar falando baixo, é porque meu país está no mundo ainda E são exatamente seis e alguma coisa E o que eu estou levando para a escola é a bolsinha Que depois eu vou fazer o que sofreu do meu material escolar Também tem esse caderno Que nós, eu não sei como é que ele sobrevive Que a professora pediu para a gente fazer uma atividade, valia o ponto Esse livro que é para eu devolver, o dos ciências E o docinho do amigo sequer Do amigo doce Bom gente, aqui pode parecer pequeno Mas dentro não é pouca coisa Vocês vão ver, não é pouca coisa E bom gente, agora eu vou organizar meu corpo Porque já está muito perto de mim Nossa, está doido isso E assim que eu sair do lado da minha escola, eu vou para a minha tia E gente, vai ser assim Primeiro a gente vai corrigir a atividade Depois a prova, depois o amigo doce Olha, atividade, amigo doce, prova E eu vou filmar o amigo doce Talvez sejam duas partes porque fica muito grande Se eu soubesse fechar isso Pronto Mas bom gente, agora quando eu chegar lá na minha escola Eu volto com o outro livro As pessoas já olham para mim com a cara de rir Tentando rir, tentando rir com a minha cara Exatamente As pessoas já olham para mim rindo da minha cara Mas eu estou nem rindo Bom gente, eu vou... Porque quando eu digo ao diretor, né Que fica no lugar Bom gente, vocês acreditam que essa desgraça aqui se abrir no meio do passe E minha amiga E minha amiga Isadora ajudou que estava no vídeo Que eu ladei no chão aqui na escola E pelo amor de Deus, o barulho Não é incomodante Agora vou procurar minhas amigas para ela aparecer e eu só volto Nesse amigo doce, é assim, todo mundo sabe quem tirou, quem... Porque por causa de mais os perritos, ele disse que todo mundo tirou Disse, sim Ele disse, que alguém disse que sim E agora a gente está esperando começar porque é muito ansiedade para eu ter de aula nesse momento E já já vocês vão ver minha professora, porque, tipo assim, a gente vai tirar foto com ela Então, por isso que vocês vão ver a sua professora E também ela Ela apareceu Só se ela não fizer, né Mas eu tenho que fumar, mas eu vou... Mas, continuando Tô esperando aqui começar Gente, quando começar eu volto Ou, pelo menos, acontecer algo de... estranho E prova é melhor eu não filmar, porque senão eu tiro ponto, né Então, tchau, a última prova Uva passa e nós também Vai logo As três melhores amigas E agora... Isso aí, apareça, apareça Aparece, apareceu E agora eu vou fazer a prova E quando eu terminar a prova vai ser o Amigo Doce E tchau A gente vai corrigir a atividade E até o Amigo Doce E com esse lugar onde está muito barulho E agora a gente vai começar Porque a gente já terminou a prova Já corrigiram e a gente vai estar na última fase E agora vamos começar e assistam aí o vídeo É uma pessoa que Matheus costuma dizer Que ela põe o pastel com o rádio Ela põe o pastel com o rádio Ela põe o rádio com o rádio E aí É grau Vão! Parabéns! Parabéns, gente! Parabéns! Porque ele é demais! É Miguel, Miguel! Quem é o velho? É o cacho mesmo, é o meu colega É o Rodrigo Carvalho Mas ele não trouxe não É pra Hudson Ele tirou o Hudson É pra Hudson Cadê a Hudson? Aí, Aki! Mateus Meu gordinho Meio gordinho A pessoa que eu tirei Ela é meio dúvida Às vezes não fala Ela é meio descobertida De cuidar da pessoa A cabeça Não! Ela caiu! Ela é meio escobertinha Ela é meio escobertinha Ela é meio escobertinha Ela é meio escobertinha Quem é Deus? Ela é meio escobertinha A pessoa é meio escobertinha Ô, das é meio esuo Ela é meio escobertinha Eu importo ele Chocolate, é uma coisa Oi Zamira Vamosción Vamosción Eu peguei e ela é baixa Hoje eu tô triste E faz isso só no episódio Quem é? Eu! Obrigado A pessoa que eu tirei tem pé, tem mão É, tem o cabelo marrom, é uma pessoa alta, não é igual eu É não, é não É Vanessa É Vanessa É Me chamou de baguinho, né? É Vanessa É Vanessa É Vanessa E a pessoa que eu ginei, o povo é muito forte, mas ela é bem inteligente. A pessoa que eu ginei, o povo é muito forte, mas ela é muito forte, mas ela é muito forte. A pessoa que eu ginei, o povo é muito forte, mas ela é muito forte, mas ela é muito forte. A pessoa que eu ginei, o povo é muito forte, mas ela é muito forte, mas ela é muito forte, mas ela é muito forte. A pessoa que eu ginei, o povo é muito forte, mas ela é muito forte. A pessoa que eu ginei, o povo é muito forte, mas ela é muito forte. A pessoa que eu ginei, o povo é muito forte, mas ela é muito forte. A pessoa que eu ginei, o povo é muito forte, mas ela é muito forte, mas ela é muito forte. Sara Ei, terminou Falta você Desculpa, Raul Raul Terminou Tchau, dê tchau Tchau, tchau, tchau Isadora Tchau, Sara Tchau Tchau Beijos Um Feliz Natal Boas festas para vocês Tchau Vai, tchau Vai, todo mundo dando tchau Tchau